Olá galera, então eu estou fazendo essa videoaula aqui para falar sobre como warpar tracks no Ableton para você poder usar ela nos seus JSets, no Live é algo que eu demorei um tempo até para aprender, depois que eu tinha terminado o meu Live eu sei agora, vou sair tocando aí né, que nem um doido e depois eu fui perceber que não era tão fácil assim, pois o negócio do Warp eu demorei um tempão ainda para sacar ali como ele funciona mesmo e agora eu vou passar para vocês aí bom, a primeira coisa a se fazer, antes de até você colocar as tracks aqui seria ir em opções, preferências, aqui na área Warp, Launch desabilitar essa função aqui, Auto Warp Long Samples pois essa função aqui, o Ableton vai tentar warpar um sample longo essa função do Warp, eu acho ela magnífica para loops, um sample pequeno ali quando você está produzindo um loop, algo que já está ali, já tem o corte certinho da oitava então ele consegue ajustar isso a qualquer BPM, eu acho isso muito bom mas isso seria para samples pequenos né para samples longos ele não faz isso com tanta precisão você precisa ajustar sempre na mão, então bom mesmo é sempre estar com essa função desabilitada aqui pois isso vai... pois se essa função estiver habilitada, você pode ter alguns problemas logo no começo já então sempre está com essa função desabilitada depois de desabilitar isso, vamos carregar aqui uma track primeiro detalhe aqui, sempre quando eu via tutoriais e tentava fazer isso, eu tentava sempre fazer com BPM diferente da track original mas depois de um tempo eu tive essa sacada que se você já colocar o BPM do projeto o mesmo BPM da track fica muito, mil vezes mais fácil então aqui ó, aqui eu estou vendo que o BPM dessa track é 156 vou colocar aqui 156 ou o ARP, ele está desabilitado agora pois eu marquei aquela função para ele não ARPAR a track está correndo solta aqui eu posso dar o play nela mudar o BPM, por exemplo do projeto e não vai acontecer nada podem ver nada, não existe alteração no áudio voltei aqui com 156, que é o BPM original da track agora eu vou habilitar o ARP o ARP, ele tem esses marcadores aqui que esses marcadores servem para você marcar os pontos e ajustar ele conforme o grid o grid que está acontecendo aqui bom, aqui como o BPM, o projeto já está em 156 e a track é 156 eu aqui, eu já sei que o kick, o primeiro kick dessa track começa aqui no 33 eu vou dar um zoom aqui sempre bom usar esse zoom aqui o de cima para ver se você consegue chegar no ponto certinho eu posso ver que o kick ele já está no grid já ele já está exatamente no ponto exato que eu queria que ele tivesse então aqui o que eu vou fazer vou dar um clique nesse 33 que é onde está o primeiro kick podemos até dar um play aqui para vocês terem verão esse aqui é o primeiro kick aqui começa a track então selecionado com esse ponto aqui selecionado vou dar um CTRL I e vai aparecer o marcador aqui exatamente no ponto que eu queria eu recomendo sempre usar esse método de selecionar e apertar o CTRL I pois se você fizer isso com os dois cliques aqui ele sempre vai cair aqui no transiente aqui que as vezes nem é o transiente certo e daí isso já pode complicar um pouco porque as vezes você vai querer puxar ou não então é sempre bom manter e agora para a conferência disso eu vou usar o metrônomo ativando aqui o metrônomo dando play na track ele vai contar o BPM do projeto com a track junto e você vai ver se tem alguma coisa fora volume do metrônomo se controla aqui nesse botão se você tiver assim muitas vezes vai incomodar alguma coisa assim então aqui eu posso navegar pela track que é sempre bom fazer um check-up geral na track inteira e ver se ela está batendo exatamente no metrônomo junto com o metrônomo e aí e aí Essa track ela não tem nenhuma alteração de VPM, mas por exemplo se existe algum ponto da track que você alterou o BPM dela, com certeza depois desse ponto que você alterou o BPM dela, ela vai sair do grid aqui, mas se for só um ponto, por exemplo uma oitava que você alterou o BPM logo a mais ele volta ao BPM original, é possível você corrigir isso. Vamos dizer aqui que foi alterado o BPM nessa parte aqui, na verdade não foi, mas eu vou dar uma breve explicação aqui, eu vou selecionar um ponto aqui aonde começa a mudança do BPM, marco um CTRL I, aqui com certeza aqui ele já está certo, mas depois dessa mudança do BPM com certeza ela vai estar fora do grid né, você vai ter que dar um zoom certinho aqui, selecionar o ponto do kick, voltar e aí você vai arrastar esse ponto aqui para um, por exemplo aqui outro ponto aqui, ou outro ponto perto né, que aí após passar por esse ponto aqui ele vai estar certinho encaixado no grid, vou dar aqui um CTRL Z, voltar aqui, então a track já está sem nenhum problema já, o que eu gosto de fazer só para garantir aqui né, é chegar aqui no final dos kicks aqui, colocar um ponto e outro ponto aqui no final, geralmente eu já faço até com os dois cliques aqui, beleza, aqui a track está warpada, uma coisa que eu gostaria de dizer também, é a questão aqui, nessa área do warp aqui, um pouco mais abaixo aqui nós temos os warp modes, que são algoritmos né, que aplicam certos efeitos quando o som ele é esticado, esticado ou comprimido, mas os maiores efeitos é quando é esticado, então sempre aconselho mudar aqui esse warp mode para repeat, pois no repeat ele vai, quando você vai mudar o BPM ele vai alterar o tom da track também, mas ele não vai fazer com que a track soe vai travando, como no beats, pois o beats ele pega o transiente ali, do kick por exemplo, e fica repetindo ele até o próximo transiente e isso vai gerar umas travadas no som, não fica bom de escutar, vocês podem até ver aqui na opção beats, pode ver que o som ele fica bem travado, bem estranho, com a função repeat e aí 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 então já podem ver a diferença, o repeat ele vai ficar bem, vai aparecer bem como se estiver tocando numa CDJ né, por exemplo, você altera o pitch ali da CDJ, ele vai alterar o tom da track, mas ele não vai ficar travando né, o beats ele é muito, ele soa bastante parecido com o master tempo da CDJ, que você, ele não vai alterar o tom né, você pode ver que ele mantém o tom original da track, mas ele fica só travado, então eu com certeza acho que soa muito melhor né, usando o repeat, você pode alterar o BPM ali sem o som ficar travando ali né, fazendo esses passos aqui, você tem a track, o arpada perfeitamente, você pode mixar com outras, agora que a track está o arpada aqui, você pode mudar o BPM do projeto o tanto que for, adicionando uma outra track aqui, ela vai ficar sem o arp, ela já vai entrar sem o arp, então você já pode colocar no BPM original dela, o arpar ela, e daí você vai ver que a outra aqui também vai estar o arpada no mesmo BPM, você pode fazer isso sequencialmente com várias tracks, e montar o seu DJ set ou live aí, dentro do Ableton, obrigado aí galera, espero que tenham gostado, até a próxima!